Música Bora rapaziada, encerrar mais um videozinho pro canal Tamo em, viu? Já vamos dar o trabalho, porque perdemos a placa Música Vai chamar a polícia pra nós, vai lá mesmo Vai chamar a polícia pra nós, vai lá mesmo Olha a galera aí, chama Aí rapaziada, perdemos a placa Se liga Olha um bocego, vai mais nós Um boceguinho vai mais nós, chama O azulão vai se jogar É isso mesmo, bora Ah, não vou aguentar não Veio um chafézinho de descida Olha lá Tal da pezinha, corre, não sei o que Do lado de lá, sobe doidinho Aí, bota a pezinha pra correr, mano Peixinho levantado, não deu, mano Não vai lá nada Bota Aí é pisar, né? Tchau, viu? Sapatinho levantado, o sapatinho levantado E o jeta, o escamparol no meu ponto É isso mesmo Respeita que tá subendo Tchau Não dá tchau não, continua Nossa Tá ao vivo Eu vou passar Eu vou passar o gosto Que eu tinha combinado com a melhor hora Ai, todos deles Vem, tá ali, espera a nós Vai largar a sua vez 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 Ô, volta aqui, louco Passar a sirena do homem Ah, cara, salva Esse cara é pau no cu, né? Largar pra trás Oxe, oxe, oxe Olha aí, ó Cadê a pezinha? Uh Se tu quiser voltar pra correr com a minha patinetinha, meu Bota não Não bota não Vai largar a sua vez Vai afrontou demais Cadê pai, não tem ideia de a gente tirar o fuzil não Tira o fuzil e bota o fuzil Vai, vai É minha afrontaça e afrontaça Tô só pelo DNA lixo disso Chama Olha aí, galera Olha os homens aí, olha o Chuck Norris Olha o outro aí, olha o Chuck Norris Da onde vocês erram? Irapuã Irapuã? E o nome de vocês? É o Rafael e o Diego de Irapuã Aí, Rafael e o Diego de Irapuã, tamo junto Passar o Nuguete pra nós acabar de chegar, né, galera? Aí, olha Não dá por carne Então, o GFM ali, olha, será que é o doidinho, né? O pobrezão preto Ele não conhece todo mundo Às vezes as pessoas chegam pra conversar A gente nem sabe O carrão doido, galera Ficou doido Ele tá na ação, hein? Ou é da casa, hein? Aí sim, hein? Do valor Tem pneu aí, viu, Gustavo Vem? Aqui tem mais pneu Vem mais Vem mais Eu vou chamar a caixa pra mim Tô só tirando foda Sai um deslizante ali, galera Deslizante ali, o carro tá meio todo Pra cá E o carro ainda escorreu todo pra cá Olha Não, com esse menino ali de F&M Eles esperam Ah, esse carro aqui, mano? É Valô, você não é doido, eu te disse Tudo trancado, passa ninguém Calma 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 Valô Clовал São os meninos G80 Será que ele tá de lá? Sim Galera Pega lá O dinheiro tá aí, ó Pega lá O dinheiro tá aí, ó Veja, galera Pede no site do GFM Instagram do GFM Prontinho, top Puxa, redonda aí Vamos trapeces E ele seca rapidinho Bota o dedo pra você ver, ele tá quase secando Esse daqui, ele não gruda, né? É igual o xarope de ozeira Só não sei a forma, mas isso aqui é bom é bom Trouxe mais, só pra mim? Trouxe, mas vai rapidinho aqui Não, mano, trouxe mais? Trouxe mais dois Pode ser seu? Pode ser seu, ó Aí, ó, pega o horário, prêmios Vai agora, esse mês, em março Aí sim Ganhador, quiser vender carretinha, eu só compro a duva É, bota no meu centro dele É o caminhão, 300 mil? Ajeita a vida da pessoa, faz assim Arruma a linha Você é doido, o cara não quiser o caminhão 300 mil no Pix, tu é doido O cara tiver dívida de uma casa, alguma coisa assim, já Sai pro cano E a arte, ó Autona Tô doida Bora botar a pegada, então Aí, galerinha, ó Olha, doida aí, o Tini Bota na minha orelha, senhor Bota na minha orelha, não botasse Olha que visão Olha a visão Olha a visão, malvado Tô, é doido Tô, é na doida Essa aqui é original Tá o parra Tô, é doido O que é isso? Mas nem foi pra fazer bagunça Mas é isso mesmo Polícia reportada à frente E aí rapaziada, tamo aqui nos acessórios, meia oi, dando o grau Ta hipocano eu te disse, é isso mesmo Que isso? Deu-se a liga? Batei Essa aí, olhando ali pra frente, não vai adiantar muito não Não, tem várias intenções Isso aí, merda Isso aí, toma um banho agora, galera, e descer de comboio É nóis? É nóis Aí, passa frutas Olha os galera aí, olha os homens Então tu é lá debaixo? Lá debaixo Lá do sul Lá do sul, mas de onde mesmo? Chambacu 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 Só lá debaixo e Chambacu E o nome? João E aí, olha o seu, Chuck Norris? Rafael de Jaraguá do Sul Aí sim, olha Chuck Norris aí, olha Chambacu Tô louco? É eu louco Hoje eu tô louco Eu tô louco E o Chuck Norris aí, ó Cortou Foi cortado o GFM que tava sem adesiva Andou sem adesiva, ó Quem? Três quartinhos do ônibus do Kim Tudo na Lumina, que doido Chama Bora se jogar Paseado, é o seguinte Finalizar o videozinho aqui Mas antes, vou falar pra vocês aqui Pra isso tudo aqui que tá acontecendo A gente tá atravessando o Brasil na patinete O pessoal sabe que tem um custo muito alto Mas eu arrumei alguns parceiros Que foram alguns patrocinadores E queria pedir vocês ajuda aqui Pra quem me fortaleceu, nos fortaleceu Que o pessoal sabe que os videozinhos da patinete não tem boca Já que eles nos fortaleceram Agora eu vou pedir vocês Pra fortalecer os pessoal do Instagram e do canal Corre lá no Instagram dele Um foi o nosso amigo Burbuia Da Autossocorro Burbuia Lá de Certo Salete Foi o homem que levou pra nós A nossa F-250 Lá no Rio de Janeiro Pra entrega pro ganhador Então ele fortaleceu nós mais uma vez aí Ele nos ajudando Vou pedir vocês Corre lá no Instagram dele Autossocorro Burbuia Pra fortalecer ele Quando você precisar Já chama no guinche aí Que o homem é brabo Corre o braço inteirinho E outro parceiro nosso Que é o brabo O Leandro Da Dakar Mecatrônica Diz Lá de Uberlândia O homem que é o brabo aí Das Scania Então pra você que tem uma Scania Quer fazer uma Remapear Quer remapear Quer mexer na sua Scania Vou postar o arroba deles Vou postar o arroba deles aqui Pra vocês também Postar o panfleto Que o homem é o brabo Das Scania Mais um que fortaleceu a gente Então vou pedir você Corre lá no Instagram Já começa a seguir Falou galera Já que ele fortaleceu a gente Vou pedir você aí Que é nosso inscrito Nosso seguidor Pra fortalecer Quem nos ajudou Pra isso acontecer direto Pra gente estar Viajando ainda Patinete no Brasil E outro parceiro nosso Que não pode faltar Que esse é de longe São Fértil do Xingu Lá do Pará Nosso amigo Edson Da Cebolinha Eletrificações Foi mais um dos nossos parceiros Ajudou aí nas despesas Pra Patinete Atravessando o Brasil Então é isso aí galera Pediu uma ajuda Lá no Instagram Pra gente que está Atravessando o Brasil Porque os custos São muito altos E teve algumas pessoas Que abraçaram Então pra ela ter me ajudado Ajudado também é você Está vendo os vídeos Diferentes aí da Patinete Vou pedir vocês aí Ajuda e fortalecer Seguindo ele aí Pro pessoal ver Que realmente tem peso Que quem está nos ajudando Vai ser ajudado também Falou galera Então estamos juntos aí Todos os vídeos Vai sair os patrocinadores Que estão nos ajudando aí Na viagem Pra finalizar o vídeo Vamos tomar banho Que vai começar o vídeo Da live Dos acessórios 68 Pra Curitiba É isso mesmo É onde que os Chuck Norris É enjoado Falou galera Então é isso aí É decida cada um Que viu o vídeozinho Até o final Pai do céu Pode te abençoar Clica no link Dá seu likezinho Deixe seu comentário E lembrando Que no link da descrição Do vídeo Temos a ação Do nosso jetão Que está dentro do baú Depois a gente vai deixar O caminhão lá E vai voltar no jetão Falou galera Não deixe de adquirir Seu número Que eu vou levar ele Pra você Em qualquer lugar do Brasil Tamo junto aí Até o próximo vídeo